Olá, bom dia! Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff de hoje, apenas um compromisso. Ela se reúne às 3 horas da tarde com o presidente da Federação de Bancos, Murilo Portugal. E também hoje o Ministério da Saúde anuncia a estratégia de implantação do teste rápido na rede pública para a detecção da tuberculose. Anualmente, 72 mil novos casos da doença são registrados no país. A tuberculose afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir também outros órgãos do corpo humano, como, por exemplo, os ossos e também os rins. O Ministério da Saúde também deve atualizar os dados referentes à doença durante o anúncio que será feito às 10 horas da manhã. Leandro Alarcon, Direto do Planalto.